Salve, salve, bom dia, boa tarde ou até mesmo boa noite para vocês aí, meus amigos do YouTube, sejam bem-vindos mais uma vez a mais um vídeo meu que estou aí a fazer neste momento com vocês, vosso amigo Tom na área, mais conhecido como Tom para os amigos e eu vim aqui rapidinho só para fazer mais um videozinho aqui para mostrar algumas coisas que eu andei adquirindo ultimamente e falar que só não tenho postado outros vídeos porque está muito corrido para mim e eu ando meio sem tempo. Vou falar um pouco sobre umas novidades, algumas coisas aqui do capacete X11, uma câmera que eu acabei adquirindo e sobre a luva que eu adquiri também. Vamos lá, primeiramente, pessoal, para quem estiver adquirindo o capacete X11, eu fiz um vídeo sobre um review, falando um pouco sobre ele, o pessoal, acho que quem está inscrito no meu canal já viu, deve ter tido a sua opinião e eu só vim dar mais alguns detalhes. Primeiro, eu falei no vídeo lá que eu não sabia dizer se aqui dentro da viseira aqui, se estava embaçando ou não. Porém, o capacete, se você estiver parado no trânsito, alguma coisa e a viseira estiver totalmente fechada, ele está embaçando um pouquinho. Um truque que eu vou dar aqui para vocês, para vocês poderem não ter esse problema, é que assim, quando vocês estiverem no dia a dia andando e forem fechar a viseira, não fechem ela toda até o pitinho aqui, tem esse pitinho aqui, que é uma travinha. Em vez de vocês fechar para travar, vocês só abaixam a viseira até o ponto antes de travar, que é essa travinha aqui, ela fica segurando. E aí fica tipo uma brechinha para entrar um pouco mais de ventilação. Porque as ventilações normais, apesar de ter uma boa entrada de ar e tudo mais, ainda assim, fica embaçado um pouco, né? Então, esse é o truquezinho que eu dou. Quem não quiser habituar isso, tem aí no mercado aí, eu ainda não peguei o nome, um adesivo que você coloca aqui por dentro, que evita que fique embaçando no trânsito, no dia a dia aí. Você pode baforar a vontade, respirar com vontade que não vai estar embaçando, né? É um adesivo. Ou um produto, se eu não me engano, acho que é um gel, um líquido que você passa também por dentro e evita isso, né? Só não sei te dizer por quanto tempo. Mas eu acho que esse adesivo é mais aconselhável. E uma outra coisa que eu falei num vídeo anterior, e vou falar agora, é que num vídeo anterior eu havia dito que não daria certo, talvez, de colocar uma adaptação num capacete pra suporte de câmera GoPro, SJCAM 4000 e outras câmeras aí. Porém, vendo no YouTube alguns tutoriais, eu consegui pegar um tutorial bacana que me chamou atenção, e eu nesse capacete consegui fazer uma adaptaçãozinha com uma montagem aqui, com dolepox, né? Com fita 3M, e eu consegui, ficou legalzinho aqui, só vou mostrar um pouquinho como é que ficou, né? Depois, com mais tempo, eu faço um vídeo falando e mostrando com mais detalhes a minha armação que eu fiz aqui. Secou, ficou legalzinho, tá bonitinho, tô muito feliz, já fiz alguns testes e tá show de bola. Então, mais à frente aí eu falo o que eu fiz, pra quem tiver interesse, dá um like aí perguntando que eu vou fazer esse vídeo, tá? Enfim, e é isso. Rapidamente, eu vou falar aqui dessa câmera, minha nova aquisição, é uma câmera que filma em até 4K, como vocês podem ver aqui, ela é a câmera Eken H9. Essa câmera aqui, gente, ela é tão boa, ou até um pouquinho melhor, que a famosa SJCAM 4000. A filmagem dela, deixa eu ver aqui. Vamos lá, como tá aqui, ó. Ultra HD 4K, vídeo em 4K por 25, agora eu esqueci o nome, gente, ai que vergonha. Acho que frames, não, em 25p, 2.7K em 30p, 180p por 60, né? Ou 30p também. Aqui no Brasil, eu pesquisei nas lojas aí, o preço dela, no que eu pesquisei, Mercado Livre, Casas Bahia, Walmart, na Magazine Luiza, entre outros assim, o preço dessa câmera aqui, ela varia entre 500 a 600 reais. Não compensa de jeito nenhum. Onde que eu adquiri ela? Mesmo com medo, resolvi arriscar. Comprei essa câmera no site do Gearbest. Gente, fiz o meu cadastro lá, resolvi apostar. Quando eu adquiri ela, ela estava custando 50 dólares, né? Ou seja, convertidos em reais, eu paguei, se não me engano, foi 148 ou 150 reais, que seja. Demorou em torno de um mês e meio pra chegar, em torno de quase aí, se não me engano, uns 45 a 50 dias. Mas valeu muito a pena, né? Paguei tributação, infelizmente, né? Tá aqui, ó. Mostrando aqui, eu fui tributado, pacotinho. Paguei em torno aí de quase uns 50 reais. Ou seja, saiu no total 200 reais, mas valeu muito a pena, pessoal. Então, aí, galera do YouTube, quem quiser uma câmera de ação, ótima, porque tem uns tutoriais falando aí na internet, né? No YouTube, falando um pouco dela. Então, eu aconselho vocês procurarem aí, mas eu testei ela aqui, comprei um cartão de memória de 32GB pra ela, da Sanjins, que, cara, não tenho o que reclamar. Uma câmera muito boa mesmo pra filmar, tanto de dia quanto à noite. Porém, quem for adquirir ela, tem que tentar, talvez, aí fazer adaptação. Tentar não, tem que fazer adaptação de microfone, de microfone externo, né? Porque ele só vem com o microfone interno. Então, aí, galera, quem quiser, fazendo aí a divulgação do DudaCell, vai lá ver com o DudaCell, beleza? E a última coisa que eu adquiri foi essa luva aqui da X11. Paguei R$100,00, é uma luva de verão, né? Não sou patrocinado pela X11, mas eu comprei porque era o que me cabia no bolso, né, galera? Então, assim, em breve eu vou fazer um videozinho aí falando sobre um pouquinho mais de cada um, vou mostrar, né? Então, é isso, pessoal. Sem muitas delongas, um videozinho básico aí pra vocês. Vamos lá, vamos lá pra minha... Então, galera do YouTube, eu resolvi continuar aqui a minha filmagem, agora eu estou usando a minha Ekin H9, pra demonstrar pra vocês que a imagem dela numa filmagem à noite, porém, ó, dá pra ver lá fora, eu tô um pouco expulso já, hein? Deve ser por som agora exatamente R$5,56, eu estou usando a minha Ekin pra mostrar pra vocês a qualidade de imagem dela. Não sei dizer se a qualidade do áudio vai ficar boa, né? Porque eu ainda não testei o primeiro vídeo, mas vamos lá. Dando continuação, eu estava falando sobre essa luva aqui, ó, da X11, né? Aí me perguntam, pô, mano, esse cara só fala da X11. Não, gente, não é que eu falo da X11. É que, assim, ela é uma marca nova, em tanto que se existe de capacete, quanto algum outro acessórios, que, pô, pesquisando, em custo-benefício, é uma das mais baratas e melhores, né? Então, assim, pra quem quiser adquirir, essa luva aqui, eu queria o modelo azul. Não tinha, porque já tinha esgotado. Então, eu acabei pegando essa preta com detalhe vermelho, paguei em torno de R$100,00 no site do Mercado Livre, acho que foi no site do Marquinhos, Motos, também. E é o que cabe no bolso, a gente tem que correr pelo que dá, né? Quando tiver melhores condições, a gente procura melhorar nosso quesito, né? Enfim, deixa eu ver o que mais. Meu computador não tá demorando pra iniciar aqui. Deixa eu ver o que aconteceu. Mas vamos lá. Eu esqueci de falar um detalhe. A câmera, falando um pouquinho mais dela, como eu importei ela, pessoal, do site Gearbest, eu tinha a opção de importar do armazém da China ou da Hungria. E eu optei pela Hungria porque era onde tinha a cor da câmera que eu queria, que era uma azulzinha, achei mais bonitinho, né? Eu curto muito a cor azul. Enfim, então, foi isso. Fui tributado, infelizmente, mas Brasil, né? Sabe como é que é, né? E como eu havia recentemente comentado aqui no vídeo, essa câmera aqui, ela é tão boa quanto, ou até mesmo superior um pouco, não posso dizer sim totalmente, tem que fazer algumas pesquisas aí, que essa câmera é tão boa quanto a SJCAM 4000, né? Que é também uma excelente câmera. Então, assim, eu não vou abrir aqui agora para falar sobre os acessórios que vêm nela, porque se vocês procurarem no YouTube, vai ter muitos tutoriais falando dos acessórios do que vêm, né? O que mais está me interessando em querer falar futuramente, realmente é sobre o capacete, a adaptação que eu fiz aqui, a queixeira, né? Que eu fiz com Durebox, com fita 3M, eu vou mostrar em breve aí, qual o vídeo que eu peguei, qual a ideia que eu peguei, e o que eu, posso dizer assim, aperfeiçoei para ficar bacaninha, porque às vezes eu vejo o pessoal fazendo essas adaptações de queixeira, e mano, pessoal, é grotesco, sabe? Fica muito feio às vezes, assim, né? Porque tem uma pessoa que não sabe fazer direito e faz umas coisas feias, né? E principalmente que nem, é um suportezinho que ficou pequenininho, sabe? Depois você só precisa adaptar aqui a entradinha dela para a câmera, mas é 10, sem reclamações, sabe? 10 mesmo. Então assim, pessoal, eu vou encerrar aqui, eu acho que eu só queria complementar isso, sem mais delongas, hoje ainda tem rolezinho, vou passear, dançar um pouquinho, sabe? E aí, qualquer coisa, mais à frente aí eu vou fazer um outro vídeo, dando mais algum detalhe. Pessoal, só um recado antes de encerrar o vídeo, se alguém me perguntar, eu estivesse perguntando, pô, mas cadê ele que ele não fez ainda um vídeo com, dirigindo a moto dele? Pessoal, infelizmente eu ainda estou sem motoca, porque a situação financeira minha apertou um pouco, e o dinheiro que eu tinha para pegar a minha motoquinha, ela, né, teve que ser segurado aí, porque senão eu ia entrar num aperto muito feio, então a gente não pode agir por imposto, eu estou tendo paciência, e eu espero que vocês também tenham paciência aí, né? Enfim, mas logo, logo, eu acho que até novembro, talvez eu consiga estar aí com a minha motinha, no dia que eu pegar ela, eu vou, posso dizer assim, eu vou fazer um vídeo, saindo da concessionária, vocês vão fazer parte disso, primeiro vídeozinho oficial, do Tom na Área, com a motoca, e daí por diante, só alegria. Então, o demais é isso, como sempre, assistam, curtam os vídeos, compartilhem, qualquer dúvida, pessoal, só escrevendo a minha inscrição, entre em contato comigo, né? Só não passo ainda o meu Facebook, talvez até mesmo o WhatsApp, porque assim, no Facebook, eu acho que eu também não converso muito, eu quase não paro online no Facebook, então, eu prefiro mais responder a galera, pelo YouTube mesmo, meu canal é pequeno, não tem muitos inscritos, mas eu espero, com fé em Deus, que a minha situação financeira melhore, e que até o ano de 2017, o início de 2017, tudo fique bom, e que eu comece com o pé direito, certo galera? Então é isso, eu agradeço a todos que já assistiram o meu vídeo, e que continuam assistindo, e aguarde aí, que logo mais teremos mais novidades, beleza? Fiquem aí com Deus, e abraço galera, fui! Olá pessoal, ó, eu só estou passando aqui rapidinho, só para esclarecer uma coisa, sobre o vídeo que eu estou editando aqui agora, para mandar para o YouTube, eu peço desculpas aos meus inscritos, que assistiram o próximo vídeo que eu vou postar, porque eu fui filmar com a AEC, em H9, e o áudio dela, interno, não é muito bom, não captou como eu gostaria que captasse, por isso que é preciso sempre fazer, a adaptação, de microfone externo, microfone por fora, entendeu? Então eu vou colocar ele mesmo assim, mas dá para ouvir, só levantando um pouquinho, o volume aí, que vocês vão conseguir ouvir o que eu estou falando, tá bom galera? É só um aviso mesmo, para vocês entenderem, não foi falha minha, se eu tivesse alguma coisa aqui, que eu pudesse fazer para aumentar o volume, eu faria, mas é só isso mesmo, para vocês não ficarem decepcionados aí, como eu estou na correria, eu estou fazendo o máximo que eu posso, tá bom? Então, continuando, como eu disse, é só um avisozinho de final de vídeo, beleza? Valeu! Tchau! 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 Tchau!